A 13ª Companhia de Bombeiros aqui da cidade de Trisidela do Vale, através do projeto Melhoridade, realizaram na manhã desta terça-feira ações para esses alunos que são matriculados aqui no projeto. Para falar a respeito, eu converso agora com o coordenador do projeto, o Tenente Peixoto. Tenente, ainda em alusão ao Dia do Idoso, comemorado no dia 1º de outubro, uma manhã de ações foi realizada aqui na cidade de Trisidela do Vale. Fale para a gente da importância desse momento. Pois bem, o nosso projeto funciona todas as terças e quintas. Todas as terças e quintas, no ginásio Equino Trisidela do Vale. A gente tem essas atividades físicas, palestras. E o dia de hoje, ele só está em evidência porque a gente está comemorando o Dia do Idoso que a oração passou. Então, o dia de hoje é um dia de muita alegria, porque a terceira idade, muitas vezes, ela é considerada como uma fase de declínio, uma fase de estagnação, e que, na verdade, ela pode se tornar uma fase de crescimento e descoberta. Como se percebe, todos os nossos idosos aqui estão felizes, acabaram de realizar uma série de agachamento, alongamento, obviamente, tudo direcionado para esse público que é delicado. A gente conta com a colaboradora Maria Goretti, de Trisdela do Vale, que é minha subcoordenadora, que dá um suporte demais. Lembrando também que esse projeto, ele é um legado do comandante passado, que é o Major Machado, desde 2017, demos uma pequena pausa por causa da pandemia, porque se trata de um público, na época, um público de risco, e agora a gente retornou. Nosso novo comandante me incumbiu como coordenador, como coordenador para dar continuidade, e o que a gente percebe é que a gente está cumprindo a missão, porque estamos aqui com um público alegre, com um público contente, realizando atividade física, hoje foi dada uma sequência de palestras sobre saúde nessa terceira idade. Presidente, quais os benefícios que esse projeto traz para esses idosos? Bom, os nossos idosos, eles estão em uma situação de risco, alguns idosos com uma série de problemas, de problemas que é típico dessa idade, então, o projeto Melhoridade, ele vem justamente desenvolver essas habilidades físicas dele, que eles estão muitas vezes em casa, com problema, estão parados, e aqui eles executam atividade física. Próximo mês, agora, a gente está indo em Lima Campos, um empresário vai disponibilizar a piscina para fazer atividade aquática, vamos ter nosso corpo, nosso corpo técnico de oficiais, de bombeiros civis, de bombeiros civis voluntários, tudo presente lá para manter uma região segura. Então, o que a gente percebe é que, pelo rosto de cada idoso, é que a gente está cumprindo a missão, são idosos que eles estão envelhecendo, vamos também chegar a essa fase, e eles estão envelhecendo com saúde. E é um projeto que ajuda a gente a não sentir dor. A gente faz muita física, muito bom, eles estão muito amados com a gente, gostei muito, e outra coisa, eu não me sinto fora desse projeto nunca. Já participa há quanto tempo? Eu tenho, já faz dois anos, só que dois anos que não teve, né, por causa da pandemia, mas aí eu já participo dois anos, aí agora voltei de novo. E aí esse projeto só tem trazido benefícios para você? Benefícios, com certeza, é benefício para a gente. Graças a Deus. A gente tem muita dificuldade da saúde, né, de fazer uma caminhada, e eu não tenho tempo de fazer caminhada. Eu vim para cá, e eu mudou muita coisa, porque na época que eu entrei com a tenente Natália, eu estava depressiva, estava me saindo de uma depressão. E graças a Deus eu me curei sem tomar remédio controlado, eu durmo bem, hoje que eu não dormia, eu ando, faço minhas coisas, então eu tomo uma vida meio saudável, não tem? Quais os tipos de atividades que vocês desenvolvem aqui no projeto? É, musculação, é, panturrilha, faz de tudo um pouco. Tchau! Tchau! Obrigado.